Porque aqui no parlamento cada vez tem menos cadeira para sentar É consequência da guerra Bom pessoal, mas muito obrigado, nós tínhamos combinado de Nos encontrarmos hoje novamente, eu acho que é oportunidade Para nós fazermos uma avaliação do que aconteceu do último encontro até agora E novamente checarmos um pouco a estratégia, o que fazer Eu queria agradecer a presença também da senadora Gleice Do senador Adolfi, do senador Roberto Região, da senadora Litz Do senador Paim, que vai ter que se ausentar rapidamente Que vai presidir lá a comissão parlamentar e inquérito Da política social do Lindbergh e da Vanessa Graziotti Eu só queria agradecer a todos que estão aqui O presidente Renan tem sido um parceiro Eu tenho que dar esse depoimento Durante todo o tempo que ele foi presidente do Senado Aqui eles não passaram nenhum projeto de medicamento trabalhador Não passaram o terceirização, não passaram o trabalho de escravo Não passaram o negociado sobre o legislado E ele está coerente com a história dele E enfim, vocês é que vão falar Eu acho que essas duas reformas são fundamentais para a vida do povo brasileiro Para todo o povo brasileiro Eu vou lá agora presidir a CPI Trabalhamos muito com o presidente Renan Ele colaborou para que eu chegasse à presidência Ajudou na indicação do relator Então é fundamental que a gente faça o trabalho lá E vocês fazem aqui Um abraço a todos vocês aí Senador Nós temos uma lista aqui Composta por sete presidentes centrais Menos eu que sou secretário-geral Estou no lugar do Adilson, da CTB Nós vamos começar pelo Wagner Freitas, três minutos Presidente da CUT Depois do Patá Nosso líder Vá Eu vou falar Porque é muito desagradável ficar em pé com as mulheres E todas as mulheres Eu sentado as mulheres Em falta de educação Então primeiro obrigado por receber Renan, senadores Algumas coisas a gente queria colocar nesse momento Uma das vezes que você nos recebeu aqui Você fez uma fala muito importante Qual é o papel que o Brasil quer ocupar no mundo E que reformas como essa Estão sendo propostas pelo governo Coloca o Brasil na rabeira do desenvolvimento O Brasil vai querer ter uma economia desenvolvida Avançada Ou o Brasil vai querer ser um país exportador de matéria-prima Com um mercado de trabalho todo desregulamentado Qual é o país no mundo que praticou esta política Que hoje é protagonista das relações econômicas e comerciais mundiais Vejam o México e outros mais Não é verdade que a precarização do mundo do trabalho Seja algo que venha a melhorar a qualidade da economia Não é verdade que gera empregos Não acontece impacto nenhum no mundo O que faz é precarizar o emprego Você troca o emprego formal pelo bico O que essas reformas propõem é transformar emprego em bico Não é gerar novos empregos de qualidade Primeiro então Isso não interessa o povo brasileiro Não interessa a sociedade brasileira Não interessa a economia brasileira Isso é um passo atrás que se dá E o Brasil pode ser protagonista Outro O povo brasileiro com a greve geral no dia 28 Atestado por pesquisas de institutos de opiniões Dos maiores do Brasil É absolutamente contrário Às propostas de reforma Mais de 70% a 80% da população é contra É contra todas as reformas A trabalhista, a previdenciária, a terceirização É uma pauta impopular É uma pauta que o povo brasileiro não concorda Está sendo aviltado à vontade do povo brasileiro Tocando-se a essa reforma a toque de gasto Isso não pode acontecer de maneira nenhuma Então o Senado, como uma casa revisora Tem na nossa avaliação Uma obrigação De revisar o que a Câmara fez Em relação à proposta de reforma trabalhista Alterar o que a Câmara fez O que a Câmara fez com um desmonte extraordinário Joga o Brasil para trás E na questão previdenciária Nós temos que ter tempo Para fazer a discussão Não pode se atropelar o regimento Como está se fazendo, jogando-se fora as comissões Voltando direto no plenário Sem discussão Isso além de tudo é antidemocrático E acima de tudo Presidente Renan Nós não temos dúvida nenhuma Que o presidente Os congressistas que querem votar Dessa maneira abrupta Não devem estar preocupados Com a questão popular Com a questão do que pensa o eleitorado Que está fora e vendo os trabalhadores Ela é impopular Nós temos condições de protelar isso Essas propostas não foram feitas Em nenhuma campanha de presidente Que ganhou ou perdeu a eleição Nós temos uma eleição em 2018 Podemos discutir isso Num outro momento mais apropriado Então queremos a intervenção do Senado Nesse sentido De cessar essas reformas Estabelecer o debate num outro momento Ela é ruim para o trabalhador Ruim para a sociedade E o Senado tem a possibilidade De ser vanguarda nisso Não permitindo que essa atrocidade Aconteça com o povo brasileiro Patá, o UGT Presidente, senadores, deputados, companheiros Centrais Primeiro, para valorizar muito O senador Renan Como presidente, como senador Como líder Tem o mesmo tratamento E a mesma sensibilidade Pelas questões Que os movimentos sociais E o movimento social Sempre vieram buscar Aqui para ouvir a sua voz A sua expertise E o seu comprometimento Objetivamente Com relação A reforma trabalhista Quando iniciou o processo Através do ministro Ronaldo E alguns diálogos Era no momento Da valorização Da negociação Do coletivo Do acordo coletivo E do movimento sinical Quando o relator Desfigura o projeto E coloca de forma cirúrgica Para acabar com o movimento sinical Para acabar com os direitos Dos trabalhadores Direitos esses Consagrados Há mais de 100 anos Que são rasgados Que são colocados em xeque No momento de 14 milhões De pessoas desempregadas É um crime Lés a paz É uma situação Muito grave E nos coloca Num desconforto Sem tamanho As falas dos deputados Com relação Ao movimento sinical E com relação Ao direito do trabalho Nos deixa muito constrangidos Muitos dos deputados Que foram eleitos Com o nosso apoio Viram as costas E colocam de tal forma Um ódio Que eu não imagino Que tinham no coração De alguns deputados Hoje é o momento De nós construirmos O diálogo Nós temos que construir Um caminho De dar Crescimento econômico Inclusão social E trabalho decente Não é valorizando O fim das homologações Do movimento sinical Valorizando A relação Capital e trabalho Entre o empresário E o trabalhador Sem o movimento sinical Eliminando O custeio Do movimento sinical De uma forma Rápida Para acabar Com o movimento sinical Onde as eleições Dos trabalhadores Nas bases Ou na fábrica Ou nas lojas O movimento sinical É proibido De estar presente Que democracia É essa Que podemos permitir Eliminar O principal Articulador Do diálogo Das negociações Coletivas Que é o movimento sinical Movimento sinical Esse Que ajudou A acabar Com a ditadura Movimento sinical Esse Que ajudou A acabar Com a inflação E que sempre Esteve ao lado De toda e qualquer Proposta do governo Para crescer A economia Para gerar emprego E ter cidadania Então nos sentimos Realmente Muito constrangidos Em ter que vir aqui Falar com senadores E senadoras E com todos Os nossos companheiros No momento tão grave Que nós estamos vivendo Querer acabar Com um dos baluartes Da democracia Que é o movimento sinical Renan Nosso senador E com todos Que aqui estão A sua liderança É importantíssima Vamos construir Um Brasil de inclusão Um Brasil de cidadania E um Brasil de empresa Próximo Paulinho Coisa sinical Presidente Senadores Com os deputados Aqui Sindicalistas Acho que os motivos Tivemos Não a oportunidade De debater Esse projeto Projeto Atropelado Nem as emendas Que quase todo mundo fez 156 emendas Nenhuma Foi aceita Foi aceita Pedaços daquilo Que podia atrapalhar Diria que o relatório Do Rogério Marinho Primeiro o Rogério Marinho Pessoa que A impressão que eu tenho É que ele nunca trabalhou na vida Ele não sabe De que lado Esse é empresário E a impressão que eu tenho mais É que o relatório dele Veio quase que inteiro Do setor padronal E com muita tentativa Assim de De aproveitar a onda Para acabar com a estrutura sindical Primeiro Destruir a estrutura sindical Ele não sabe Por exemplo Que nem a ditadura Conseguiu destruir A estrutura sindical Não vai ser Notamente Que vai destruir E tentar Mexer com todos os direitos São Paulo Quase 200 itens Foram modificados Então O que nós precisaríamos Renan Vocês Aqui no Senado Especialmente você Que é o líder do PMDB Nós precisaríamos Ter um diálogo Mais tranquilo Aqui no Senado A gente está saindo De uma das maiores paralisações Da história do Brasil Tentam diminuir Alguns disseram O povo não foi trabalhar Porque era um feriado Então tá bom Então vamos fazer uma greve Agora na quarta Para ver se é realmente feriado Ou seja A maior paralisação da história Para quem não acredita A pesquisa da data folha Foi feita antes da paralisação Até sexta-feira Nós No povo no Senado Tínhamos nenhuma abertura Na imprensa Na grande imprensa brasileira A partir de sexta-feira A imprensa nacional Teve que falar E dar o outro lado Hoje provavelmente Aquela senhorinha Que estava lá na fila Para pegar o ônibus E estava brava com nós Porque não tinha ônibus Provavelmente hoje Ela sabe que nós estamos ali Defendendo que ela não vai se aposentar Ou que vão tirar os direitos dela Na reforma trabalhista Então eu acho que Aquelas 70% da pesquisa da folha Deve ter chegado a 90% já Na população brasileira Com outras reformas Então o que nós precisaríamos Eu acho Que nós precisaríamos ter A possibilidade de dialogar Boto por boto Do que está sendo modificado E fazer as alterações Que precisam ser feitas No projeto Por isso O Senado Como está na revisora As pessoas com mais experiência Do que nós lá na Câmara Ela parece meio vingança O que eu entendi É que tem um mal estar Na população Com a política brasileira Quase que generalizado Dificilmente tem um político Que hoje consegue andar na rua Sem alguém escurembar com ele E a Câmara me parece Que tentou fazer uma vingança Contra o povo Já que vocês estão putos com nós Nós vamos repetir com vocês aqui Outros projetos Quer dizer Foi na calada da noite Como é um nosso Contra nós Ninguém falou Que foi na calada da noite Mas foi depois da meia-noite Que mudou Três horas da manhã Então O que nós precisaríamos Precisaríamos ter espaço Para dialogar Que você Como presidente Líder do PMDB Que pudesse Dizer Vamos devagar Vamos fazer a reforma Tudo bem Agora não pode ser Na porrada Como foi feita a Câmara Aqui estão querendo passar Em duas comissões Ao mesmo tempo Ou seja Se for no ritmo da Câmara Dez dias depois Acabou a brincadeira Aqui de novo Então o Senado Não pode permitir isso Acho que tem que abrir Aqui o debate Se é possível fazer As modificações Vamos fazer as modificações Que são necessárias Vamos manter a estrutura sindical Porque não pode Eu tenho batido muito nisso Vai acabar o imposto sindical Tudo bem E vai deixar o sistema S intacto Tira 3 bilhões Que diz que é nosso E não é Que o nosso Só 2 e 100 777 é do empresariado Aqui data Do Ministério do Trabalho É E o sistema S Quanto que arrecada por ano 25 bilhões de reais É isso que estão falando 3% É isso que elas falam Não, mas não é nosso Eu moro na 202 Ali do lado tem um Conjunto de prédios Da Confederação do Comércio Patronal Alugado inclusive Ministério Público Aqui ó Tá aqui ó Conjunto de prédios O Lacerda Não tem nada E quem tá recebendo Esse aluguel É o sistema S Ou é a Confederação do Comércio Cabe a CPI Cadê o Paim Vamos levar Para o Paim já Então Nós precisamos ter diálogo O que precisa É o Senado Agora dizer Não Vamos fazer reforma Vamos fazer reforma Mas vamos ouvir Todo mundo Com calma Vamos ver os pontos Que precisam ser modificados Pra gente poder Ter uma reforma justa Uma reforma que pode ser feita Digamos assim Mais civilizada Boa tarde Senador Renan Pra vocês ficarem com inveja O Senador Renan é teu irmão Que é do PC do bem Então por isso que Nós viemos aqui Porque sabemos que Nós temos Que não é o melhor da família Não Deveria ficar sem essa Não vai deixar a bola Que foi para ele Mas não Pode ir ao bom Do que nos outros Mas andamos em processo Adiantado De De trazer o Senador Renan Para o PC do bem De volta Já foi Obrigado É de volta Mas senador Esse povo que está aqui É o que tem De movimento sindical E nós estamos aqui Porque Nós precisamos E nós sabemos Que isso acontece De parceiros Pra defender O nosso país Pra ser um país Desenvolvido Soberano Com emprego E essas reformas Elas não vão nesse sentido E nós sabemos Que o senhor Também acha isso Pelas entrevistas Que o senhor deu Nós estamos acompanhando E nós viemos aqui Pedir Um apoio Para a gente poder Manter Um rumo Da nossa nação Então O senhor tem muita influência No senado Já ajudou muito O povo brasileiro Em várias votações Que poderiam ter outro rumo E esse é o nosso objetivo Que o senado Que a figura do senador Da senadora Do senador aqui Do Lidberg Da Vanessa Da Lids Requião Que estava aqui Ele aqui Então Nós Rondolfo Nós viemos pra isso Pra dizer o seguinte Vocês precisam Movimento sindical Precisam Que vocês Nos ajudem A ter um país Desenvolvido Soberano Com emprego Esse é o pedido E nós sabemos Que nós podemos Contar com isso É isso Senador Próximo Eu acompanhei o Calixto O nosso Decano Decano Dez minutos Eu queria Querido Não quero Primeiramente Cumprimentar Pela ordem As Senhores Senadoras Senadores Meus Companheiros Deputados E agradecer A oportunidade Dez minutos E o Senador Meus Dantes Para Mais Desses contatos Eu estou Tocando Aprender Onde De liderança Não sei Qual O parlamentar Que vai Nacionar O Senador Aprender 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 A Vanessa E aí Mas a Nossa A nossa Grande Preocupação Até Com Um Corpo De Revolta Porque Eu já Vivi Mais Do que Cada Uma De Vocês Do que Cada Um De Mas Nunca Vi E Nem Convivi Com Um Momento Tão Crítico Como O Brasil Está Passando Hoje Tudo Isso Quer dizer Reformas Atabalhoada De Uma Vez Só Tudo Isso Derrama Nas Cortes Do Dirigente Sindical Então O que Nos Parece Com Rosas Exceções Existe Um Trabalho Orquestrado No Congresso Nacional No Executivo Com as Exceções Que Eu Desmontar Toda A Estrutura Sindical Que Vai Descender E Aí Entram Os Projetos De Reforma Trabalhista E Reforma Da Previdência E Sorrateiramente Entra Também A Reforma Sindical Nós Fizemos Tudo Que Era Possível Juntamente Com Os Colegas E O Ministério Do Trabalho Para Tentar Pelo Menos Adiar Essa Discussão Enquanto Se Discutia O Problema Da Terceirização Não Conseguimos Foi Aprovada A Terceirização Veio Um Projeto Para O Senado Ainda Está No Senado E A Promessa Que Nos Foi Feita É De Que Juntaria Os Dois Projetos E Ali Tiraria Um Aproveitando Um Pouco De Cada Um De Também Isso Não Foi Feito O Projeto Foi Para O Presidente Sancionou E Acabou A Reforma Trabalhista E De Relações Capitão Trabalho Que Nós Conquistamos Ao Lombo Do Tempo Está Sendo Totalmente Esprezada Totalmente Esprezada A Consolidação Vem Trabalho Vai Desaparecer Na Nossa Impressão Claro Que Tem Os Contrários Que Vai Melhorar Tudo E Não É Assim Como É Que Eu Posso Melhorar Relações Trabalho Quando Eu Vou Permitir O Trabalho Intermitente Um Trabalhador Pode Trabalhar Numa Semana Para Três Quatro Cinco Empresas Como É Que Ele Vai Conseguir Juntar Tempo E Contribuição Fundical Para Alcançar Lá Na Frente A Sua Apresentador Não Tem Como O Trabalho Remoto Trabalho Em Casa O Empresário Comprou Uma Máquina Isso Acontece Muito No Centro Do Mestuário E Eu Vou Trabalhar Em Casa O Patrão Deu Nenhuma Obrigação Com Me Deu A Magna Para Trabalhar E Acabou Como É Que Eu Vou Admitir Hoje Ou Nós Vamos Admitir O Contrato Ou Seja O Acordo Prevalecer Sobre Estar Na Legislação Ora O Empresário Tem Todo Direito De Melhorar O Tratamento De Seja Empregado Não Precisa Contrato Não Precisa Acordo Ele Melhora Porque Ele Quer Melhorar A Sua Produção Mas Quando Ele Exige Que Ponha Na Lei Um Contrato Um Dispositivo Que O Acordo Prevalece Sobre Legislação Ele Está Dando Alguma Cois Diferente Não Tem Como Convencer Diferente Ele Quer Alguma Coisa Diferente Ele Não Precisa Disso Para Melhorar Então Nós Procuramos Convencer O Ministro Ronaldo Nogueira Sobre Todas Essas Matérias Também Não Conseguimos Nada Tentamos De Todas As Formas Tentar Adiantar Mais Como A O Pernambuco Está Indo Com Muita Sede Ao Pote E De Repente O Pote Quebra Aí Não Tem Água Não Tem Nada É O Que Poderá Acontecer Não É Quer Quer Não Há Segurança Jurídica Para Os Empregador Não Investe Por Amor A Pátria Ele Só Investe Com A Certeza Do Retorno Com Lucro Mas Se Não Tivesse Segurança Não Investe E Nós Que Vamos Ser Contratados Aleatoriamente Cada Um Trabalha Um Poco Numa Empresa Na Outra Quer Esses Aspectos Além De Uma Coisa Interessante O Relator Do Projeto Ele Incluiu Vários Penduricários Como a gente chama Na linguagem mais simples Que não tinha nada a ver com o projeto Aí entra a questão do custeio Desmantela a estrutura Quer dizer Tira Recurso Aí Enfraquece tudo Aí tudo passa Conforme O governo Está pretendendo Né Então Minha Gente O que nós Temos aqui É Fazendo um apelo A Casa Revisora Para que nos ajude Nisso aí Né Quer dizer Vamos discutir mais isso Com mais amplitude Né Dar mais tempo Né E ver se muda O que a Câmara Já aprovou Né Quer dizer A Câmara Foi taxativa A Câmara Votou Totalmente Contra Os interesses Da maioria Da sociedade Não há dúvida nenhuma Que é a classe Trabalhadora Né Quer dizer Então nós estamos Querendo aqui Aliás Querendo evidentemente Então o pedido É que essa casa Reveja isso E nós estamos Dispostos A colaborar Mas sendo que Há de uma reciclocidade Não somente Tirar Que nós vamos fazer O que Se tiram tudo de nós Movimento sindical Esparcelado Né Os empregos Cada dia Piorando mais Tem cálculos Já chega Final do ano Talvez tenha De certo Ou 20 milhões De trabalhadores Desemprecados Vamos lá E de vez em quando Vem uma pesquisa Dizendo Olha Está melhorando A produção Está melhorando A exportação Está aumentando E a importação Também Cadê o pessoal Que não Dá um emprego Mais O emprego está aumentando A cada dia Nós temos aqui Que tem cálculos Efetivos Substituídos E dá Subsídio Para A Previdência Social Todo governo Mexe na Previdência Social Todo ele E nós Temos uma discordância Muito pontual Porque o governo Trabalha com Números Que não coincide Com aquele Que nós trabalhamos Nós trabalhamos No bojo Da Seguridade Social É diferente Do que o governo Trabalha Então não vai coincidir Nunca Né O que nós pensamos E o que ele pensa Então vamos fazer Vamos enxugar a Previdência Tira Todas as obrigações Que o Estado tem Com a sociedade Limpa a Previdência E aí vamos ver Se tem déficit Ou não tem Abocalipse Próximo Naturalmente é superado Então nosso apelo É exatamente Dentro desse sentido E nós esperamos E confiamos Que essa Casa Revidora Vai exatamente Para nos ajudar Muito obrigado Perfeitamente Próximo Biraci Dantas Presidente da CGTB Dez minutos Senhores senadores Senhores senadores Senador Renan Calheiro Demais senadores presentes Com a família sindicalista A gente está saindo Com a alma lavada Do maior movimento sindical Da maior paralisação Que o Brasil Já fez Foram mais de 50 milhões De trabalhadores Que paralisaram Atendendo ao chamado Das centrais sindicais Para deixar claro Para o governo De que Não precisa Tirar Direito dos trabalhadores Para ter emprego Para ter desenvolvimento Econômico Essas conversas fiadas Que estão falando Se quisesse Fazer crescimento econômico Reduziria Substancialmente A taxa de juros Porque Nos últimos dois anos Foram 908 bilhões Para os banqueiros Internacionais Eu tenho assistido O Senado Eu tenho visto Vários senadores Se referir nessa questão E a verdade O senhor O senador Por exemplo O Roberto Que não tem falado Nessa questão Com muita firmeza Sobre a questão dos juros Então são bilhões Que vão para fora E vem tirar o coro Da gente Dessa vez Ficou claro Que a gente Vai jogar pesado E para atender O que o companheiro Wagner falou O que o outro Companheiro Wagner Paulinho E os outros companheiros Também falaram A gente vai ocupar Brasília A gente vai ocupar Brasília Para os trabalhadores Para dar sustentação Para aqueles Que querem defender Os trabalhadores Para dar sustentação Para aqueles Que querem defender O Brasil Para dar sustentação Para aqueles Que não querem ver O Brasil Crescendo Que nem rabo De cavalo para baixo Que é isso Que eles estão fazendo Portanto Senhores Para ser bem No objetivo Precisamos Do apoio Do Senado Para o Brasil E para o povo brasileiro E podem contar conosco Que nós vamos Entupir isso aqui De gente Para dar força Para dar sustentação Para aqueles Que querem defender O Brasil Contamos com vocês Vamos em frente Que atrás vem gente Muito bem Senador Faltam só três Próximo companheiro É da CSB Flávio Menegheli Flávio Menegheli Eu sou representante Da Polícia Federal Também Estou aqui representando A CSB Central Dos Sindicatos Brasileiros E deixar bem claro Aqui Que as forças De segurança Antes da gente Começar a falar As forças de segurança Estão juntos Com os trabalhadores Brasileiros Na luta Contra a reforma Da Previdência E a reforma Trabalhista Dia 18 Dia 8 E dia 28 Nós fizemos os movimentos Fizemos movimentos Só das forças De segurança Fizemos um movimento Unificado Um movimento Que dia 28 Aqui em Brasília Ocorreu de forma Tranquila Pacífica Ordeira E com mais De 10 mil pessoas Para quem não botava A fé De que Brasília Não ia fazer o movimento Ele fez o movimento Eu vou corroborar aqui As falas Senador De todos Os que me antecederam Falar acerca Do crescimento Sustentável Do Brasil Nós temos que Dar ao trabalhador Brasileiro Condições de consumo E com a reforma Trabalhista O que vai acontecer Não é a modernização É a precarização Existe um discurso Equivocado Da mídia Como um todo Falando que seria Modernização E na verdade O que está havendo É uma precarização Do trabalho brasileiro E também da Previdência O que vai gerar Falta de dinheiro Para o trabalhador Falta de dinheiro Para o povo brasileiro Que vai deixar de consumir E nós vamos regredir Na economia E aqui A gente lança Um desafio Chega Eu vou parafrasear O ministro Gilmar Mendes Acho que não é a hora Adequada Mas vou parafrasear O ministro Gilmar Mendes Chega de jabuticaba Chega de discurso raso Se querem Um programa De modernização Trabalhista Vamos buscar No mundo Onde nós temos As melhores Legislações Trabalhistas Se queremos Uma reforma Da Previdência Vamos buscar No mundo Onde tem As melhores Reformas Previdenciárias Onde foram feitas Onde nós temos A Previdência Mais adequada Que se adequa ao Brasil O que não dá É para pegar Fatiar Só o que interessa Só um pedacinho Colocar lá Vou citar o exemplo Da terceirização Da atividade Fim Que está no relatório Da reforma Trabalhista Para terminar Se hoje Já tem CNPJ Que some Com o dinheiro E não paga Um centavo Do que deve Para os trabalhadores Imagina Após a reforma Trabalhista Não vão achar Nunca mais Um centavo Para pagar Pelo trabalho Que já foi exercido Há cerca De um mês Atrás Os próprios Terceirizados Da superintendência Da Polícia Federal Do Distrito Federal Fizeram um dia de greve Porque estavam sem receber A legislação De hoje Imagina Se passar do jeito Que está Agradeço a oportunidade Aqui De falar um pouquinho E reforço A CSB E as forças De segurança Estão à disposição E junto com os Trabalhadores Contra as reformas O penúltimo Companheiro índio Da Intersindical Boa tarde Senador Senador Senadores E todos os Trabalhadores presentes Primeiro a gente veio aqui Queria me somar primeiro Aos companheiros Que falaram Qual é o projeto De país Que essa legislação Votada Atende Nós queremos um país Completamente dependente Um país De maquiladoras Onde a classe Trabalhadora E o povo Pode encobrecer Sem escada abaixo A barbárie Ou a gente quer um país Que caminhe no sentido Do desenvolvimento Na nossa opinião Tanto a reforma Trabalhista Quanto a reforma Da previdência Joga No outro sentido Calisto falou aqui Contrato intermitente Legaliza o bico Piorado Pior do que o bico Que nós temos hoje A prejudicação Acaba com todos os direitos Todos Absolutamente Todos os direitos Que estão garantidos Na CLT E na Constituição Apesar da mentira Da Globo E do governo A terceirização Todos nós sabemos aqui Os efeitos precários E nefastos Esse negociado Sobre a lei de lado Que é Chantagear o movimento Sindical E os trabalhadores Para aceitar Todo tipo De exploração O que vai acontecer É migrar Empregos diretos Para empregos precários O que vai acontecer É acabar Com o pouco Que a gente tem De conquista No nosso país Acaba com a justiça Do trabalho Estabelece Se legaliza A injustiça No trabalho É isso que vai acontecer É a injustiça No trabalho Legalizado Quer Criar emprego Quer recolocar O país No crescimento Vira Falou dos juros Cadê o câmbio Não se discute A política cambial Não se discute A engenharia nacional Não se valoriza E não retoma A política de conteúdo nacional Tem um conjunto De medidas Reforma tributária Quer melhorar A situação das empresas Retira a tributação Da produção E do consumo E leva Para a grande fortuna Para a grande propriedade Para a herança Tem medidas O país tem saída Sem dúvida nenhuma Na nossa opinião Não é É isso que está sendo apontado Pelo que foi votado Na Câmara Nós acreditamos Que o Senado E esses senadores aqui Têm um papel Muito importante E os trabalhadores Vão denunciar Todos aqueles Que votarem Contra nós Então esses senadores Os parlamentares Que estão aqui Apoiando os trabalhadores Podem ter certeza Vocês vão ter O respaldo da população E nós vamos Reconhecer Esse trabalho Que vocês estão fazendo aqui Agora Quem votar Contra os trabalhadores Vai sentir Não apenas a denúncia Na hora do voto Mas vai sentir A ira do povo Porque as próximas gerações Não vão deixar passar E eles querem levar Para a barbárie E a barbárie Vai produzir Outra coisa Que não uma sociedade Democrática Na perspectiva Dos trabalhadores Até o Papa Já mostrou Levar para o caminho Do mercado Nós sabemos Nós sabemos Que isso não vai dar Então vamos A luta Vai ter mais greve Vai ter mais facilitação E nós vamos Te mexer O último Companheiro Companheiro Mancha Do Conlutas Essas reformas Senador Senador Porque um trabalhador Quando quer reformar Uma casa Quando quer reformar Um carro Ele reforma Para fazer melhorias Melhorar a cultura Melhorar As condições De adaptação E o que nós estamos vendo Assistindo É um desmonte É um desmonte Do direito trabalhista É um desmonte Do direito presidenciário Como já foi dito Pelos nossos Companheiros Agora o problema É que aonde Foi feito Esse desmonte Aonde foi aplicado No mundo todo Essa legislação Ao invés de aumentar Ou diminuir O desemprego Aumentou o desemprego Basta ver A Espanha Portugal Mesmo a França Onde existe Sempre tentando Fazer isso A Grécia Aonde foi aplicado Esse projeto Aumentou o desemprego Mas também aumentou A resistência Dos trabalhadores Nós podemos falar Aqui em nome De milhões de trabalhadores Que ficaram em greve Porque cresceu A indignação Se o governo Pensou que ia fazer isso Ia ficar numa boa Não Nós estamos vendo Que está crescendo A indignação E não só Dos trabalhadores Olha, essa reforma Particularmente A reforma trabalhista Que está aqui Ela tem o repito total Por exemplo De todo o magistrado Dos procuradores De tudo Da intelectualidade Porque é um verdadeiro desmonte Então não existe outro caminho Do que retirar essa reforma Ela sai do foco Não dá para continuar Com essa reforma Ela tem que retirar Porque ela não responde Aos anseios do povo E não responde Aos anseios dos trabalhadores Um outro elemento Que eu gostaria de tocar aqui É a situação Que nós estamos fazendo Para votar essa reforma Hoje Na Câmara do Deputado Está votando um assunto Que interessa As gerações A milhões As pessoas que estão hoje Com 15 anos 16 anos Aliás A juventude Que está mais contra Essa reforma da Previdência E a Câmara do Deputado Está absolutamente cercada Ninguém pode entrar Ninguém pode entrar Na comissão E o Senado também Nos últimos meses Está completamente cercado E os trabalhadores O povo lá em parte Está dizendo Não precisamos ir na Câmara Não precisamos ir na Câmara Não precisamos ir na Câmara Não precisamos ir lá E porra Esse deputado Dá um pé na bunda A gente vai dizer que faz alguma coisa Então Contra esse aspecto Que temos levado em conta Aqui na discussão Do Senado Exatamente esse Não pode ser Que a gente passe Essa discussão Porta fechada Como foi feita A reforma trabalhista Foi feita a reforma previdência E essa situação Que está aqui Nós já falamos isso Com o presidente Da Câmara Ele nos deu Dez Dez Seja para casa central E o que é A reforma A reforma A reforma A reforma E a reforma E a reforma A reforma A reforma A reforma A reforma Então Nós precisamos Disse também Então O último Vai estar E o ferrar Eu acho Que vocês Estão aqui Assim o copo Dos deputados Que votaram contra a reforma Da perifina Que votaram a favor Da reforma Trabalhista Vai ter que ir na casa Vai ter que ir no aeroporto Vai ter que ir no aeroporto Vai ter que ir na cidade A bota O povo O povo Vai ter que ir na cita Vai ter que ir na casa Então, a saúde é linguagem, porque a gente entende essa linguagem, a gente entende a linguagem do voto, que é a linguagem das passas paradas que nós fizemos no dia 28, e nós esperamos fazer novamente. Por isso, temos mais tempo para poder, inclusive, preparar uma nova base. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras. Eu quero ser muito rápida. Primeiro, agradecer ao presidente Renan, que quando nós trouxemos esse pedido para a realização da reunião, a gente se dispôs rapidamente a receber esse recruturado, os senadores aqui também presentes, estamos em vários partidos, para colocar o nosso apoio e demonstrar a preocupação que nós temos com essa reforma. Não vou falar aqui do conteúdo que vocês já falaram muito. O que nos preocupa, presidente, são duas coisas. A primeira é a tramitação na Casa. Nós precisamos de tempo para debater e para discutir. Tem já uma decisão da direção da Casa de passar a reforma em duas comissões, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos Sociais. Ontem nós protocolamos vários requerimentos para que mais duas comissões pudessem também analisar. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Direitos Humanos, que nós achamos que é fundamental. Hoje nós vamos votar esses requerimentos. Então nós gostaríamos de pedir o seu apoio, o apoio da bancada do PMDB, para que a gente aprove e possa passar nessas quatro comissões. E que não seja tempo concomitante, ou seja, que nós não tenhamos regime de urgência na Casa. Se tiver regime de urgência, nós vamos ter que fazer a discussão e a votação nas comissões ao mesmo tempo. Então isso inviabiliza um debate, inviabiliza as audiências públicas, inviabiliza inclusive a conversa que nós temos que ter com a sociedade e com os senadores. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre o que o companheiro se referiu. É fundamental que em processos como esse a gente tenha a sociedade presente aqui. Que a gente possa ter gente dentro do parlamento. Aqui é a Casa do Povo. Então nós não termos o movimento sindical, não termos a população acompanhando, é muito ruim. É ruim, inclusive, para a figura do parlamento. Então nós queríamos pedir para que a gente pudesse ter as pessoas participando aqui desses debates. E que tivéssemos tempo para fazer o debate. Eu acho que com isso a gente consegue fazer uma boa discussão e mostrar para a sociedade o que está em jogo aqui. Entre direitos da população, dos trabalhadores, desenvolvimento do país e interesse de um pequeno grupo. Presidente Renan, nosso anfitrião aqui na liderança do PMDB, nós dos senadores da oposição que estão aqui presentes, senadores do PT, do PCdoB, da RIC, do PMDB, do PSD, e companheiros e companheiras das centrais. Eu acho que sobre o conteúdo nós já destacamos aqui o pleno acordo que temos com a percepção de vocês. Eu tenho convicção, eu acho que nesses anos de história republicana, Presidente Renan, nenhuma reforma, nenhum conjunto de medidas foi tão perverso para os trabalhadores, para a maioria do povo brasileiro, quanto as medidas foram sendo propostas. Tanto na reforma trabalhista, quanto na reforma previdenciária. A reforma trabalhista, ela derroga a CLT. A CLT não é um diploma qualquer. A CLT surgiu junto com o direito do trabalho. O direito do trabalho só existe por um princípio. Só existe direito do trabalho pelo princípio de que, para garantir a proteção ao trabalho, para necessidade de garantir a proteção ao trabalhador. O princípio direito do trabalho é a hipossuficiência do trabalhador. Se o trabalhador não estiver protegido pelo direito do trabalho, não tem razão de existir direito do trabalho. Esta reforma, como foi proposta e como está encaminhada, é o fim do direito do trabalho no Brasil e é, por si, per si, ela ofende a própria Constituição no princípio da igualdade positiva que está no capítulo do artigo 5º, quando derroga, como já disse, o direito do trabalho. Ela é um transtorno total, ela tenta atingir de morte o movimento sindical. Há de se perguntar por que e a quem interessa o fim do movimento sindical nesse país. A quem interessa as mobilizações e a existência proposta do movimento sindical. Então, nós da oposição queremos aqui agradecer ao presidente Renan por nos receber. O papel do presidente Renan aqui, o líder do maior partido, é fundamental no trâmite que nós queremos que tenha esta reforma. Como a senadora Gleisi já disse, já foi despachado para que esta reforma trabalhista tramite em duas comissões, a Comissão de Açuntos Sociais e a Comissão de Açuntos Econômicos. Ontem, eu e a senadora Gleisi protocolizamos um requerimento do presidente Renan com apoio de todos aqui presentes para que ela tramite mais duas comissões. A Comissão de Direitos Humanos, como já foi dito, e a Comissão de Constituição e Justiça. Ainda há pouco, quando estava vindo para cá, o presidente em exercício da casa, o senador Cássio Guarlima, me telefonou e me propôs um acordo que tramitasse, ele despacharia para tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e não seria submetido a voto os dois requerimentos no plenário. Eu acho que essa é uma avaliação que nós da oposição temos que fazer conjuntamente com o senhor presidente Renan para saber se ou aceitamos o acordo proposto que tramite em três comissões e retiramos dessa forma o requerimento da Comissão de Direitos Humanos ou vamos adicionar. Não com comitamento. Aí nós temos que acertar esse detalhe. Eu não poderia, estou entendendo o que você vai falar. Pode ser. É, a ideia é essa, presidente. Ou seja, não seria com comitante, não seria paralelo. Tramitaria comissão por comissão mesmo pela impossibilidade de ser com comitante. É impossível. Porque a comitância só existe, não existe. Exatamente. Então nós não podemos aprovar urgência aqui. Então eu acho que nós temos que dialogar com o presidente em exercício da casa e aí pedimos seu apoio, presidente Renan. Para isso, eu acho que é um acordo razoável tramitar mais na CCJ e não submeter os nossos requerimentos a votos, mas é óbvio que tem que ter outros aspectos acertados. Um deles é que não seja paralelo, não tenha urgência, né? E tenha o trâmite devido que deve ser. CAI, Assuntos Sociais e CCJ, como última comissão, porque é essa, a CCJ, a comissão que aprecia a redação e a constitucionalidade. Então, os senhores e senhoras das centrais sindicais aqui presentes, tenho certeza que tem o apoio e envolvimento de nós da oposição. O que está em curso é ofensivo a direitos sociais básicos, a direitos fundamentais. E um tema dessa natureza tem que tramitar aqui, não a toque de caixa, mas com necessário debate com todos. E com certeza, com o apoio do líder do PMDB aqui nessa casa, nós vamos garantir que socorro. Só para esclarecer, Randolph falou, falou Gleis, nós combinamos que nem todos falariam, então o Randolph está falando pelo bloco PSB, PCdoB e Rede, nos representando a todos. O PSB especialmente, que deixou de ter uma posição de minoria na bancada para ter uma posição de maioria na direção. Eu acho que vocês chegaram a um entendimento perfeito do que está acontecendo. A proposta é transformar o Brasil em um produtor de commodities, minerais e agrícolas. E essa proposta passa também pela venda de terra a estrangeiros. Agora, essa produção agrícola em escala, e a mineração em escala, automatizada e de alta tecnologia, desemprega de uma forma brutal. A compensação para evitar um conflito social irreversível que o governo pretende é a precarização absoluta do trabalho. É a terceirização, o fim de todas as garantias sociais, com o sonho de viabilizar um projeto parecido com o da China. Só que nós estamos numa situação bastante superior à chinesa em termos de garantias sociais e de garantias trabalhistas. Então, eles imaginam, vamos semi-escravizar o trabalho do Brasil e empresários do mundo inteiro virão aqui se aproveitar dessa mão de obra pobre, mal paga e absolutamente precarizada. Então, o entendimento está claro. Agora, o que é que nós podemos fazer? Aqui no Senado, eu acho que vocês contam com uma base de resistência que eu não quero me enganar é capaz de segurar essa parada. Agora, certeza absoluta eu não tenho. Eu acredito na mobilização de vocês nas ruas e acredito, acima de tudo, numa mobilização que não termina na votação desses projetos absurdos, mas uma mobilização para termos eleições gerais e diretas e um referendo revogatório de todas as medidas tomadas até agora. O congelamento dos investimentos significa a paralisação do desenvolvimento econômico e, consequentemente, a precarização absoluta dos empregos em qualidade e em quantidade. Nós, mais do que vocês, estamos precisando da mobilização. Vocês vieram pedir apoio ao Senado. Dos parlamentares que estão aqui, vocês terão, terão de muitos outros também. Mas nós, mais do que tudo, precisamos de mobilização. povo na rua, eleições gerais e referendo o revogatório de toda esta política de precarização do Brasil. Pessoal, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e quero cumprimentá-los pelo que aconteceu na última sexta-feira. Obrigado. Muito bem. Uma salva de palmas. e fundamentalmente pela unidade política que coloca todos aqui, independentemente da sua posição política ou ideológica, na mesma mesa, conversando sobre o que fazer com o país. O Requião já falou, o Regalêncio, a Dorf, a Líder, o Senado, como todos sabem, é uma casa complexa. Mas o processo legislativo, ele não tem como caminhar se não com os ouvidos colados nas ruas. Se for assim, nós caminharemos bem. Eu acho que nós não podemos deixar de discutir as mudanças, as reformas, as transformações. já disse aqui na última reunião que nós tivemos. Nós temos que discuti-las. Mas para discuti-las, não há como fazermos isso se não, em primeiro lugar, ouvindo os povos, os trabalhadores. Como é que você acaba com a contribuição sindical e mantém a contribuição patronal? O sistema é esse aí. O sistema é esse. A quem interessa isso? Essas mudanças como se fez na terceirização geral, sem fim, inclusive da atividade fim, a reforma trabalhista que revoga a consolidação das leis do trabalho e uma reforma da Previdência que é contra os trabalhadores e contra as regiões mais pobres da federação do país. Então, é evidente que na medida em que houver mobilização, nós vamos ter o reflexo disso aqui no Senado Federal. Não, no Senado Federal. E eu me coloco à disposição de vocês para que a gente possa encaminhar propostas consensuais que verdadeiramente nos levem a isso. Se for necessário, nós vamos conversar com quem for, não importa, não importa, nós devemos conversar. Os trabalhadores precisam ser ouvidos, mas nós não podemos permitir que esse desmonte se faça no calendário no calendário que essa gente quer. O último governo que guarda alguma relação com o que está acontecendo hoje no Brasil e alguém falou aqui rapidamente foi o governo do Arthur Bernardes, considerado o governo da vingança. E no século XXI isso não pode mais se repetir no Brasil. De modo que eu agradeço a vocês, agradeço a imprensa, vocês têm visto um noticiário entorpecido, colado, colado. É lamentável que isso aconteça. As pessoas se julgam no direito de dizer o que um senador pode defender, o que não pode defender, se é coerente ou se não é coerente com a sua trajetória de vida e com a sua participação no parlamento. Quer dizer, que isso se coloca para a sociedade como se fosse uma verdade. O parlamento não pode concordar com isso e na medida do possível nós precisamos resistir e só resistiremos na medida que a sociedade cobra se contarmos com a mobilização social. E o papel de vocês é fundamental para que isso aconteça. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.